Mais de mil quilômetros de estradas que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais foram leiloados hoje em São Paulo. O valor do pedágio ficou 52% abaixo da proposta inicial. Cinco consórcios participaram do leilão do lote de trechos das BR-060, 153 e 262. O grupo que arrematou a concessão ofereceu um deságio de 52% em relação ao teto fixado pelo governo. Com a proposta, o valor do pedágio para cada 100 quilômetros rodados vai ser de R$ 2,85. O trecho que vai ser transferido para a iniciativa privada Liga Brasília-Abetim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com a extensão de quase 1.177 quilômetros, o percurso passa por 47 cidades no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O prazo de concessão é de 30 anos. Nos cinco primeiros anos, devem ser duplicados praticamente 529 quilômetros. O pedágio só pode ser cobrado quando pelo menos 10% dessa extensão estiver duplicada. No nosso plano de negócio, não tem nenhuma antecipação para cobrança de pedágio. Então, dentro do cronograma do governo, nós devemos cobrar pedágio em 1º de outubro de 2015. É possível que a gente consiga, é possível, mas isso vai ser um upside para o projeto. A Agência Nacional de Transportes Terrestres estima o investimento de R$ 7,15 bilhões durante os 30 anos de concessão. Já a arrecadação deve chegar a quase 23 bilhões de reais. O programa vai indo muito bem, os deságios, o tecido deságios que tem alcançado o nível da modicidade tarifária. Eu só posso dizer que o governo está feliz pelo andamento e nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos, para que tenhamos concorrência, na certeza de que, na concorrência, no leilão, você deixa em aberto ao mercado, para que ele possa fazer as suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado. E nesta quarta-feira, na entrega do Prêmio FINEP Inovação, a presidenta Dilma Rousseff comentou o resultado do leilão das rodovias. A licitação da BR-060, 153 e 262, que sai lá de Minas Gerais, passa para o Goiás e Distrito Federal, ela foi um sucesso com um deságio de 52%. Isso significa que esses dois componentes, esses dois grandes componentes, que é a inovação e a infraestrutura, elas, eles estão sintonizados nesse dia de hoje.